Dá só uma olhada nessa imagem, dizem que é uma rodovia, não é, né? Porque é, na verdade, um atoleiro que tem aí na rodovia Rio Negro e Solimões, via completamente sem condições de tráfego, gerando aí complicações para as pessoas que passam por esse trecho. Essa é uma das rodovias que muito se fala há anos em relação à pavimentação, mas ela nunca sai. E aí acontece esse tipo de situação, principalmente em virtude das chuvas. Mas qual que é a novidade? A novidade é que entre ontem e hoje, técnicos estiveram nesse local, inclusive com a presença do prefeito Alexandre Ferreira, obras estão sendo iniciadas para resolver ali o problema e fazer com que se tenha condição, pelo menos, de tráfego nesse trecho da rodovia Rio Negro e Solimões. Lembrando que esta é uma rodovia que tem a sua responsabilidade por parte do DR, o Departamento de Estrada e Rodagem, que é do governo do estado de São Paulo.